Meu mundo desabou, plantei amor no vazio Chorei, chorei, mas o tempo me ajudou a te esquecer Eu nunca pensei que fossem me enganar Mas uma vez você que me prometeu Fidelidade, amor de verdade Mas foi uma simples condição Eu sabia que um dia isso ia acontecer Eu sabia, percebi você estranho Como você pôde me enganar? Você por me ensinou a cuidar mais de mim Sei que não vai ser fácil te tirar da minha mente Não vou mais chorar, por que não me mereces? Vem comigo, seu amor Como você pôde destruir a nossa limpação? Vem comigo, seu amor Agora já passou, tomei um remédio Que se chama amor Carlinha, vem aqui Eu sabia que um dia isso ia acontecer Eu sabia, percebi você estranho Como você pôde me enganar Você também se não a cuidar mais de mim Sei que não vai ser fácil te tirar da minha mente Não vou mais chorar Porque não me merece Eu vou me curar do seu amor Como você pôde destruir a nossa relação Eu vou me curar do seu amor Agora já passou, comi um remédio Eu quero te chamar amor Eu vou me curar do seu amor Como você pôde destruir a nossa relação Eu vou me curar do seu amor Agora já passou, comi um remédio Que te chamar amor Meu mundo desabou Plantei amor no vazio Amém